Esse alto-falante não é adesivo não, não tem nada de adesivo aqui não, é o cone dele mesmo Top, 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 chama atenção em qualquer lugar E você que tem um amigo que tem um alto-falante desse aí, comenta aí no vídeo E antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, nosso amigo Clayton Som Vai escrevendo aí, ele vai mostrar o sistema de som dele, top demais, custo-benefício Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo E vou deixar aqui no link da descrição o canal do Homem Aí, segue o Homem Aí Pra ele conseguir os mil inscritos, viu? Segue lá e acompanha o vídeo aí completo Obrigado é nosso amigo Clayton Som, tamo junto Fala Raylan, salve Raylan, muito obrigado aí cara, por você ter postado meus vídeos aí Por você ter postado meus vídeos aí, muito obrigado Espero que Deus abençoe a você, viu? A você e a todos que assistiram aí o meu vídeozão no canal do Raylan Som É isso aí rapaziada, quero que Deus abençoe a todos, principalmente a você Raylan, é nóis Então é o seguinte, vou falar aqui Você havia falado lá no seu vídeo lá que você tinha esquecido o preço desse bicho Então, vou lembrar pra você Eu comprei por 550, 550 reais Esse pequeno aqui eu comprei por 250 também A fontezinha me custou 180 reais E o novo controle de longa distância Que eu acabei de colocar junto com o pré novo Que me custou apenas 200 reais Olha lá, central, centralzinho ali do controle de longa distância Raylan, e também eu quero falar aqui pra você desse vídeo É isso aí, capacitor, uso o capacitor E a gambiarra aqui tem, viu? Tem gambiarra que não é brincadeira não Mas o que vale é tocar E é desse jeito, e é por quê? Como você tá vendo aqui, ó, fiz de novo essa... Essa... Esse corneteiro aqui Aí ficou mais top agora a presença Médiozão lá de 12 polegadas E eu quero falar aqui sobre o som, sobre o fono, alto-falantes A galera tem comentado aí, você também achou diferentes alto-falantes Esse alto-falantes não é adesivo não, vamo, ó Não tem nada de adesivo aqui não É tudo... É o... O cone dele mesmo Entendeu? Top, top, top Chama atenção em qualquer lugar E você que tem um amigo que tem um alto-falante desse aí Comenta aí no vídeo, vamo É isso aí, rapaziada Vamo que vamo Isso aí, Raylan Pode postar aí pra nós ver aí como é que vai Deixa eu... Deixa eu colocar pra tocar um pouquinho aqui Não sei se vocês estão ouvindo, mas essas telhas aqui galera Tá tremendo, aquele portãozinho ali, ó Tá tremendo Tudo bem, topo É porque meu celular é fraco Fraco demais pra gravar, pra pegar grave Mas o grave tá pesado Por mais que o modo seja fraco pros falantes Mas o grave tá respeitado Vamos lá Suponha que eu sou ar Ele é o quê? Que assim vai ser mais fácil Entender Vou começar agora com as perguntas E quem te leva ao céu Sempre tirado o paixão E quem é que tira o céu, né? Te deixa rolinho Não, não... É isso aí, rapaziada É isso aí então, Raylan Meu vídeo é esse aí, parceiro É nóis Obrigado Tchau 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 Tchau